Música Olá, acompanhe com a gente as notícias do que acontece na Assembleia Legislativa agora no Jornal Panorama. E nesta edição você vai ver em destaque. Refis, plenário aprova ampliação de prazo para devedor do Estado pedir parcelamento. Deputados elegem novo presidente da CPI dos Empenhos. Comissão que fiscaliza a duplicação da BR-101 quer mais 90 dias de funcionamento. Contribuintes com débitos fiscais terão mais prazo para pedir o parcelamento da dívida com o Estado. A aprovação de matéria com essa mudança foi um dos destaques da última sessão ordinária da semana. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Gabriela Zorzal. A ordem do dia da sessão ordinária desta quarta-feira trazia quatro projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Dois projetos foram aprovados em plenário. Um deles prorroga até o dia 31 de maio de 2016 a adesão do contribuinte ao programa de parcelamento de débitos fiscais. Tinha um projeto aqui apenas para dois impostos para ir agora o prazo máximo até dia 29 de fevereiro. Então nós suprimimos uma parte desse artigo e estendemos o prazo até 31 de maio de 2016 para todos os tributos que estiverem envolvidos em projetos de incentivos fiscais para que a população capixaba, as empresas, enfim, possam então sanar os seus débitos com o Estado do Espírito Santo. O outro projeto do Executivo, que também foi aprovado durante a sessão, permite que os recursos obtidos junto ao BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sejam aplicados nas despesas do PPA, que é o Plano Plurianual, e também do Orçamento Anual vigente. Se trata apenas de uma mudança de exercício do Plano Plurianual, que estava aqui na casa de 2012 a 2015, e para entrar nesse novo programa, PRONAI, nós tínhamos que mudar o ano, porque o Plano Plurianual está indo até 2015. Então a gente mudou essa questão da data a partir de 2016, que é o ano em vigência, para que esse programa não se perca e o Estado possa então utilizá-lo da melhor forma possível. E o projeto, que gerou muita discussão em plenário, é a iniciativa do governo que cria o Fundo Estadual de Combate à Corrupção, com o objetivo de fortalecer a atuação dos órgãos de controle interno. Os recursos serão utilizados para programas voltados para repressão, fiscalização e prevenção das práticas ilícitas. A proposta do governo é que este fundo seja administrado pela Secretaria Estadual de Controle e Transparência, seja composto por doações, por dotação orçamentária do governo e também por recursos advindos de multas aplicadas. O projeto ainda está na ordem do dia, foi aprovado apenas dentro da Comissão de Justiça. A Comissão de Cidadania pediu prazo para análise, por isso o projeto continua na pauta para a sessão ordinária da próxima semana. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. E a Comissão Parlamentar, que apura irregularidades em despesas do Executivo, tem novo presidente. Confira. Na reunião da CPI dos Empenhos da Saúde, os deputados elegeram o novo presidente do colegiado, deputado Gil Devan Fernandes. O parlamentar falou como pretende conduzir os trabalhos da comissão a partir de agora. O meu objetivo é trabalhar com muita responsabilidade. A CPI é um instrumento que o poder legislativo tem, que tem poderes amplos, que precisa ser exercido com muita responsabilidade. E vamos presidir assim, respeitando todas as leis, respeitando a dignidade das pessoas e cumprindo a nossa missão de apresentar uma boa conclusão, uma conclusão realista, verdadeira, que possa trazer para a sociedade capixaba as informações que ela precisa e que ela tem direito sobre todos os atos do poder público. Mesmo com a proximidade da conclusão do relatório, o presidente não descartou a possibilidade de novos depoimentos. O relator, ele cogitou essa possibilidade, mas ficou de apresentar uma proposta na próxima reunião. Então, na próxima reunião, nós vamos deliberar sobre a necessidade ou não de convocação de novas pessoas, pessoas que ocuparam cargo público no governo anterior. Duplicação da BR-101. A Assembleia deve ampliar prazo de funcionamento de comissão que fiscaliza o andamento das obras. Os deputados da Comissão Especial da ECO-101 decidiram pedir a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias. O colegiado foi instalado para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o governo federal e a concessionária para a duplicação da BR-101 no Espírito Santo. O prazo de funcionamento do grupo terminaria no dia 24 de março. Como os parlamentares consideraram que não houve avanço nas negociações com a ECO-101 para o cumprimento do cronograma das obras, a ampliação de prazo foi solicitada. Nós retomamos o trabalho nesse ano de 2016. A primeira etapa vai ser ouvir novamente os representantes da ECO-101 quais são as justificativas para o não início das obras de duplicação. Eles tinham dito que no final do ano passado estariam liberando algumas licenças já para o contorno de conha e alguns trechos, como de fundão a serra, alguns trechos que eles já teriam essa liberação. Mas nós ainda não vimos na prática nenhum metro de rodovia duplicada. Então nós vamos ouvi-los aqui no dia 1º de março, às 18 horas. Foi deliberada também a audiência pública já no município de Jaguaré no dia 3 e de Pedro Canário no dia 4 de março, para que a gente possa também levar a população a essas justificativas. A questão do Ministério Público Federal também foi amplamente debatida aqui por todos os deputados, colocada uma proposta pelo deputado. porque visto que não se está cumprindo o prazo estabelecido no contrato, a gente acionar os órgãos competentes de fiscalização e também de competência de cobrança em cima da ECO-101, uma suspensão ou algum efeito desse contrato de não estar sendo cumprido. E a comissão representativa do Rio Doce continua acompanhando os prejuízos causados pela lama de minério da Samarco. A relatora do colegiado falou sobre a situação atual e apontou os próximos passos do grupo. Logo que aconteceu a tragédia, nós tivemos, fizemos uma audiência pública lá em Colatina, Baixo Buandu, depois Linhares. Fizemos também várias reuniões aqui, várias audiências públicas aqui também, nessa Casa de Leis. E as reuniões que nós tivemos, fizemos visitas logo em seguida. Ultimamente eu estou sempre fazendo visitas, principalmente nos balneares da minha região de Linhares, que é regência e também povoação. E o que eu percebi? Que as famílias estão desestimuladas. Os pescadores falam que a Samarco está dando assistência por hora. Mas e o entorno? Não é somente os pescadores. A gente vê que está refletindo também na região ribeirinha, de toda essa região que precisa também desse atendimento, que também depende do rio para sobreviver, não só na da pesca, mas a gente observa que estão todos assim, desestimulados. O comércio está caindo, o movimento no comércio está caindo também em Linhares. E tanto Colatina como Baixo Buandu. Então eu vejo assim, a Samarco tem responsabilidade sim, nós vamos cobrar, nós vamos estar encaminhando, semana que vem nós vamos estar junto com a comissão de representação, com o presidente da comissão da Vitória, nós vamos estar concluindo o relatório para encaminhar para os órgãos competentes. E vamos cobrar, vamos continuar cobrando, porque não tem como, nós não podemos aceitar que o capital esteja acima das questões ambientais e sociais. Até a próxima segunda-feira, o deputado Sandro Locutor estará em mais uma atividade, representando os legisladores e legislativos do país. O parlamentar preside a Unali. E antes de viajar, ele me adiantou o tema da agenda que envolve parlamentares de todo o continente americano. Nós estaremos lá na cidade do México com o senador Tico Herrera, que é o presidente da Copa, que vem a ser a Confederação dos Parlamentos das Américas, onde estaremos assinando um convênio para que na vigésima conferência da Unali, que ocorrerá de 1º a 3 de junho em Aracaju, no estado de Sergipe, a Copa venha com todas as suas secretarias e a rede de mulheres fazer a sua conferência em conjunto com a Unali no Brasil. Então, será a primeira vez que nós teremos a Confederação dos Parlamentos Americanos se reunindo com toda a sua estrutura no Brasil. Então, o objetivo dessa viagem é assinarmos o convênio para tratarmos das responsabilidades, onde certamente teremos aqui, no mínimo, mais de 100 parlamentares das Américas participando da conferência da Unali em Aracaju. Já a deputada Luzia Toledo destacou a importância da Feira do Mármore e Granito. A Vitória Stone Fair acontece no pavilhão de Carapina até sexta-feira. A 41ª edição, quer dizer, praticamente eu acompanhei todas as edições, a primeira em Cachoeiro de Itapemirim, que foi um sucesso. Dali veio para Vitória e quero dizer da importância financeira. Em 2015, as vendas totalizaram 41 milhões, contra 28 milhões em 2014. Olha quanto! Quero dizer também que agora a feira teve uma... Isso é muito importante que a imprensa divulgue. Reinventou de que maneira? Quer dizer, nós temos as nossas pedras, mas para a gente vender e ganhar mais, nós temos que trabalhar o nosso bloco. Quer dizer, fazer em lâminas, vender já preparado. E nós temos todos os recursos hoje técnicos, a nossa tecnologia é de ponta e por isso estamos ganhando muito mais. E esse setor, com certeza, não está sofrendo com a crise. Por hoje é só, amanhã a gente volta com mais notícias do Parlamento Capixaba para você. Continue ligado na programação da TV Ales Digital e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho